Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse vídeo, esse podcast é patrocinado pela Academia da Alquimia da Mente. Aprenda como sair da matrix mental, criar a sua verdadeira vida através dos nossos modelos alquímicos. Você quer saber mais? Clica no primeiro link da descrição. Nesse vídeo, nesse podcast, a gente quer falar com você sobre como desenvolver a sua autoestima e também a autoconfiança. Para começar, a gente tem que trabalhar essas palavrinhas, essas palavras tão utilizadas rotineiramente, diariamente, autoestima. Você vê vários treinamentos sobre autoestima, eu preciso desenvolver minha autoestima, eu preciso acreditar mais em mim. E também autoconfiança, como qualquer palavra na língua portuguesa, com essa palavra auto. Então, se tem automóvel, por exemplo, a partícula auto significa próprio, então auto é próprio, então seria estima própria, confiança própria. E até para a gente enriquecer nosso conteúdo, eu peguei aqui a etimologia, que é o estudo das palavras, para a gente trabalhar durante esse podcast, esse vídeo. Autoestima, então primeiro a palavra estima, de onde que vem esse estima? Vem do latim, nesse caso, que é aestimare, que significa valorizar, apreciar. Então, nesse caso, esse substantivo, estima, vem do verbo aestimare, valorizar, apreciar. Ou seja, uma autoestima é uma autoapreciação. Então, primeiro conceito. Agora, o segundo conceito, autoconfiança, a palavra confiança, vem do latim confidentia, que no caso é confiança, mas o latim confidentia vem de confidere. Confidere, no caso, é acreditar plenamente, com firmeza. E no caso, a palavra confidere vem de uma derivação, vem de com, confidere, com, que significa intensificativo, então intensificar, e o fidere. Fidere é acreditar e crer. E no caso, fidere vem de fides, que significa fé. Então, autoconfiança seria, no sentido, pegando a palavra fides, que é fé, seria algo relacionado à palavra, como se fosse uma derivação, né, a uma fé própria, uma fé em si mesmo, basicamente, tá bom? Então, legal, né, que as, a etimologia, né, então o estudo das palavras nos demonstrou bastante o, como falam, o conteúdo que a gente usa hoje, né, porque muitas das palavras, às vezes, que a gente utiliza rotineiramente, às vezes, não tem uma denominação tão certa daquilo que foi, da criação da palavra, né. Então, uma autoconfiança, então, vem de acreditar, né, uma fé própria, uma fé interior própria, e autoestima tem a ver com uma valorização, uma apreciação. Então, como que a gente desenvolve isso, né, eu creio que é uma das perguntas que mais as pessoas, principalmente naqueles dias, né, que não, tá tudo saindo errado, não tá indo numa vertente legal, as emoções, né, a energia, e o que é interessante, né, até pra criar uma provocação aqui, nos dias que você tá bem, nos dias que tá dando tudo certo, você não presta atenção na sua autoestima e na autoconfiança. Você só vai prestar atenção, quando isso sai, assim, fora do trilho, quando as coisas estão mal, né, quando tá tudo negativo, sabe? Quando, na verdade, pô, meu trabalho, todo mundo só tá pedindo coisa, é, ninguém para de encher o saco, eu recebo ligação aqui de telemarketing no meu celular, independente do país, né, tem telemarketing em tudo que é lugar, te ligando, né, além de escobrança, né, pessoal da família, marida, marido, né, esposa, namorado, namorada, noivo, noiva, né, pedindo coisa pra você, parece que todo mundo me escolheu hoje, né, pra, pra mandar coisa, né, então nesses dias, é esse dia que, na verdade, você se olha no espelho também, né, nossa, parece que eu engordei, ai, parece que eu emagreci, né, não tô legal com o meu corpo, né, assim, é, nesses dias que mais você lembra dessas palavras. E é isso que eu quero fazer e provocar você, porque somente nesses dias que você tá mal, vamos dizer assim, entre aspas, né, não é que tá mal, né, porque alguma coisa você tem que melhorar, né, porque se tá todo mundo te cobrando, deve ter algum motivo, né, nada acontece do nada, a gente sempre fala aqui na Alquimia da Mente, tudo acontece por um motivo, tudo acontece por um propósito. Se tá acontecendo tudo repetidamente, né, então, numa perspectiva pessoal, profissional, mental, emocional, espiritual, energética, é porque aquele ponto não tá sendo bem trabalhado, né, e se não tá sendo trabalhado é porque falta valorização, falta prioridade. E eu quero colocar isso porque pra gente desenvolver uma autoestima, né, não tem receita milagrosa, e pra gente desenvolver a autoconfiança também não tem uma receita de bolo, porque você tem que achar a verdadeira origem dessa falta de, né, porque falta é escassez, correto? Mas se eu te dissesse que, na verdade, nunca faltou pra você, todo mundo tem estima e todo mundo tem confiança, o lance todo tá que você não tá sabendo aproveitar isso, você não tá usando pra você, porque quando tá tudo bem, você tá usando, né, só que você não se lembra. É como seria, conceito até na ciência, né, de um resultado falso positivo, que eu acho algo nada a ver, né, porque se algo é falso não é positivo, né, se algo é positivo não é falso, né, mas enfim, é um linguajar que é utilizado pra dizer que um resultado, ele deu errado, mas ele deu certo, né, é a mesma coisa, é uma incoerência, vamos dizer assim, é preferível falar, né, o resultado é negativo, o resultado é positivo, né, ponto. Que nem uma gravidez, ou ele é positivo ou negativo, não tem como, ah, é um meio bebê, né, não existe isso. É interessante como a ciência de hoje materialista, né, cai às vezes em uma cilada e as pessoas acreditam. Mas enfim, voltando aqui, o ponto todo que eu quero falar pra você é, eu quero provocar você a colocar lenha na fogueira, sabe? Porque são nesses momentos os quais você só tá passando por dificuldade, é que você se lembra de você. Nas duas palavras, né, em estima eu falei de apreciação, olha que bonita essa palavra, né, muito bonita, valorização, né, mas apreciar, né, tem que colocar a palavra preço, né, preço, e confiança a gente vai falar em fé. Nesses momentos é que mais você vai ter uma pergunta, uma prerrogativa pra olhar pra si mesma, pra si mesmo, porque você não tá se olhando, por algum motivo intrínseco a você, por um motivo interior, que aí você vai falar, ah, Diego, porque eu não tenho tempo, não, não é esse motivo, ah, Diego, porque tá na correria, também não é esse motivo, ah, Diego, porque falta dinheiro, também não é por esse motivo. Todo mundo que ganha dinheiro também tem os mesmos 24 horas que você, todo mundo que você acha bonita, bonito na internet, também tem as mesmas 24 horas que você. Por que que você não tem as mesmas 24 horas pra fazer aquilo que você quer fazer na sua vida? Você já parou pra pensar nisso? Isso é uma resposta que só você pode dar, mas se você não der hoje, você não vai dar amanhã. Por isso que eu quero trazer essa urgência pra hoje, pra você. Eu quero que você coloque isso pra trabalhar, porque estima a gente não, é, por exemplo, compra, né, o objetivo aqui não é que você, na verdade, compre isso e acabou, sabe? Aí você não tem nenhum serviço, nenhum trabalho, pelo contrário, autoestima, autoconfiança é trabalho diário, né? É você prestar atenção que quanto, quando você valoriza você, tem uma estima, uma apreciação interior, quando você confia, tem uma fé interior, tudo dá certo, mesmo nos incidentes. Porque tem dois tipos de, também, situações negativas na sua vida. Aquela que você não tem consciência e aquela que você tem consciência, né? Aqui você não tem consciência e vai ficar brava, vai chutar tudo, bater porta. Por que que isso acontece comigo? Lady Murphy. Ah, rico é tudo mal mesmo, é tudo corrupto. Aí você começa a criar falsas concepções que te falaram, né? Mas tem aqueles momentos negativos, você tem consciência. Peraí, isso aqui já aconteceu, tá acontecendo de novo comigo, mas eu sei que, na verdade, eu resolvi isso dessa maneira, sabe? Com consciência, né? Então, por isso que a gente sempre fala do nível de consciência, você consegue resolver seus problemas. Mas é aí que tá. Nesses momentos é que mais você tem que apreciar, né? Então, a si mesma, como você tem capacidade pra você resolver os seus problemas, através daquilo que você aprecia, daquilo que você tem fé. Desenvolver a autoestima, desenvolver a autoconfiança, se trata muito mais não do pensar, não das emoções em si. Porque quando você faz um dever de casa, ah, e lê no livro, pô, é legal, é bacana. Mas quando você tem que agir, meu amigo ou minha amiga, é aí que você demonstra que você tem sabedoria, essa apiciência, vamos dizer assim. Porque é nesses casos que você vai demonstrar pra você mesma, pra você mesmo, que você conquistou aquele karma, então você teve uma resolução, um fim, vamos dizer, ouroboros, pegar o símbolo oculto. Você teve um fim e o começo de um novo ciclo que se inicia hoje. Autoestima não é apenas física, coloca isso na sua cabeça, não se trata apenas do seu corpo. Autoestima também não se trata apenas de algo metafórico. Ah, e quando eu me sentir bem? Autoestima é tudo. Tem dia que você não vai acordar bem, e é isso que eu tô falando pra você. São nesses dias que, na verdade, mais você vai ser testado, atestado, pra ver que nas dificuldades você age muito bem, entendeu? Mas você não reconhece, você é ingrato, ingrata. E é nesses momentos mais que você vai ter que prestar atenção. Ah, Diego, nossa, eu queria que minha vida fosse mais simples, mas não é. Eu quero trazer isso pra você, porque você quer uma vida a qual o universo nunca vai lidar, entendeu? Porque você não tá vibrando aquilo que você quer. Você tá vibrando aquilo que você acha quem é. Por isso que tantas pessoas sofrem com incoerência, porque, primeiro que elas não confiam em si, né? Não tem autoconfiança. Segundo que elas não apreciam a si mesmas. Então, você olha no espelho, nossa, que porcaria. Começa a xingar a si mesmo, né? Ah, nossa, numa vida tá uma bosta. Mas, assim, você tá se xingando, entendeu? Essa bad word, esse palavrão tá sendo pra você. Então, preste mais atenção. Eu creio que a última palavra que eu vou compartilhar com você, que pode ser muito valiosa, self-awareness em inglês, que é uma auto-percepção. Perceba tudo o que você faz. Perceba. Palavra, atos, pensamentos e emoções. Isso vai te ajudar muito em relação ao seu processo pra desenvolver isso, tá? E até mesmo a Academia da Alquimia da Mente pode te ajudar nesse processo, né? Porque a gente vai internalizar, né? São degraus de processo, de aumento de nível de consciência, pra te ajudar principalmente nessa auto-percepção que você tem que ter com isso, tá? Quer saber mais sobre a Academia da Alquimia da Mente? Clica no primeiro link da descrição pra saber mais, tá bom? Desejo pra você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço pra você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho